Na minha última viagem à Europa, fiz uma breve parada em Luxemburgo, esse pequeno país que faz fronteira com a Bélgica, França e Alemanha. Mesmo com um território tão reduzido, Luxemburgo ostenta o segundo maior PIB per capita do mundo e o segundo lugar em mercado de fundos, atrás apenas dos Estados Unidos, além de sediar diversas organizações internacionais. Mas o que encanta mesmo são suas paisagens, seus belíssimos jardins e monumentos históricos. O país é o único grão-ducado ainda existente no mundo e esse é o Palácio do Grão Duque, um dos principais pontos turísticos da capital. Essa aqui é a bela Catedral de Notre-Dame de Luxemburgo, construída pelos jesuítas e em estilo gótico no ano de 1613. Um passeio imperdível é percorrer as ruas da citadela medieval e do parque Vila de la Petrus, com uma natureza exuberante e um rio que leva o mesmo nome. Em vários pontos do percurso, é possível parar para admirar o espelho d'água refletindo as casas que margeiam o rio. A Rua Felipe II e a Avenue de la Porte Neuve recebem instalações de arte temporárias e são os melhores endereços para compras. Aqui, na Praça Guillaume II, fica o charmoso prédio da prefeitura. E olha o que encontrei andando pelas ruas. Uma escada de avião da Luxair, a Companhia Nacional de Luxemburgo. E, para completar a felicidade, um Boeing 747 da Cargolux cruzando os céus, uma das maiores transportadoras de carga da Europa. Mas tem também a parte nova da capital, com construções modernas, como o prédio da Fila Harmônica de Luxemburgo e o Mudan, o museu de arte moderna que vale muito a pena ser visitado. Foram menos de 24 horas, mas o suficiente para ficar encantado com a beleza dessa cidade. No fim de tarde, o ideal é curtir o pôr do sol no bar do Hotel Sofitel e apreciar esse visual tomando um drink. Para mais!